Mais um vídeo no canal Onde nesse vídeo nós iremos fazer perguntas para o casal Júnior e Dani E quem se identificar mais com a pergunta tomará a torta na cara Se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu joinha Quem é o mais engraçado? Quem é o mais engraçado? E Dani? Tu é sem graça, né? Essa é só sem graça Quem é o mais sério? Nossa, essa é cara a Dani, mano Tu ficou de brincadeira comigo Não é possível, cara Quem é o mais abestalhado? Tom Eita Eita, agora você no olho também Vai, delícia Quem deu o primeiro beijo? Ai, fui no cabelo Eu sei, agora eu não Veio o lambuzo Que nego Mas como foi o que deu o primeiro beijo e nós beijamos juntos? Não, você que beijou primeiro Não veio não E eu não beijei você junto não, mentira Eu beijei sozinho Eu beijei sozinho Vai Próximo Quem é o mais esquecido? Dona Car Caramba, a Dani, velho É Pode ser cada um Eu sou igual a Dory Oi, eu sou a Dory Vai esquecido Vai Próximo É Quem faz a pergunta e o... É, peraí Quem faz a pergunta e o outro demora pra responder Quem mais demora pra responder a pergunta? Quem é mais apaixonado? É o pecado de ser apaixonado, hein? Vai, velho Vai, velho Isso é pra vocês, meu marido Quem é apaixonado é o que eu ganho pra ser apaixonado, hein? Vai, é apaixonado Quem é o que fala mais? Vixe, desiripada, me vejo que era no céu Meu pai Nossa Se fala, meu Deus Meu Deus Meu Jesus Eu, turma, ele fala Eu acordo, ele falta Eu acompanho, ele falta Você é do banheiro, ele fala Vai Vai Quem é mais cheio de porquê? Porquê? Porquê vai fazer aquilo? Porquê vai sair? Porquê vai comer? Os dois Então vai Ai, droga Não, eu acho que é empate Vai, empate É empate É empate É empate Vai Os dois é igual Nesse sentido Quem briga mais sem motivo? Eu não sei É, é empate Eu tenho que falar aqui Eu cozinho bem Mas eu vou dar o bem Para vocês Vocês Então Propô, propô Pra mim Não dá Não dá É sério, gente O mais competitivo Certeza Certeza, certeza. Vai. Quem é cheio de nojinho? Ah, não. Não vou deixar o Daniel perguntar mais, não. Não vou deixar o Daniel, tu não vai perguntar mais, não. Tu combinou com o Júnior? Eu não, eu tenho um abraço pra fazer o dia de aniversário. Quem é o mais bipolar? Eu tô falando que isso é errado, o teu... Tem alguma coisa errada aqui. Não dá normal, não. Quem mais gosta de sair de casa? Tá ligando bom, a brincadeira. É sério? Eu vou colocar vocês de banco? Na moral, vocês não estão... Vocês estão contra mim? Pergunta. Quem do nada começa a dar risada? Responder a pergunta. Eles do vídeo? Eles do vídeo? Eita! Que barulho foi esse? Vai, vai. Não tenta correr, não. Agora, filho. Gente, que do braço. Aí, gente. Eu mando pra cumprometer ele. Vai. Próximo. Quem se veste melhor? Ah, não. Tu tá aí de brincadeira, gômea. Tendeu? Não, não. Não é pra deixar mais o Daniel, não, gente. Só que ela falou que se veste melhor, eu vou te aburro. Não deixa o Daniel mais, não. Não é pra deixar mais o Daniel. Quem louva melhor? Por mais que não seja tão top, mas é melhor do que ele. Então, quem tem que tomar é tu. Ah. 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 Ah, eu esqueci. Eu esqueci que é... Ju. Tá roubando. Eu esqueci que é o contrário. E é que se identificar assim. Juro, juro. Merece. Eu não. Já deu. Quem esquece as coisas mais fácil? Você virou, né? Vai. Próximo. Já esqueci. Quem tomou a primeira decisão primeiro? Ah. Vai pra gente nem fez isso daqui. Ele vira um Facebook. Me chamou, não deixava eu dormir, não podia viver, respirar. Eita, é o prato. Prato. Vai. Quem é o mais que se preocupa? Em relação a quê? Um pato, né? Não, nem não. Quem é, não? Eu, né? Eu? Não é, não. É eu. Eu acho que é qual? Um cara que quase chama a polícia. Eu esqueci de novo. O que é que se identifica? Eu esqueci de novo. O que é que se... Eu acho que era o contrário. Eu acho que era o contrário de novo. Bora. Quem é o mais chiclete? Ah, não. Ah, coitadinho. Não, não, não. Quando você fala de chiclete... Não, 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 não. Uau, uau. Não, fala de chiclete, cara. Eita. Eu não respiro. Não tem culpa que tu ouviu o novo chiclete. Não tem culpa. Eu não... Orei para o seu bom, orei para o chiclete. Nem se pergunte. Daniel, eu acho que se eles viram até aqui, merece pelo menos se inscrever e deixar o like. Ô, a situação. Quem dorme mais? Ixi, Maria. Não, não. É tu. É tu. Não sei quanto a mulher que tá dormindo. Não, mas é tu. É tu. Não vem não. Não vem não que for que teu sono infinito. Não vem não. É isso. Vem para o nosso outro às 5 da manhã dormindo. Nem é dessa terra. O pior foi que eu falei isso hoje, pois é a cara. Bem feito. Vai. Próximo. Quem é mais sentimental? Topo. Tu não me ama não, cara. Não é possível. Tu não me ama. Tu não tá nem aí pra mim. Ai, que não sei o quê. Fecha esse encontrado. Fecha esse encontrado. E esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Pá. O que é isso? O que é que... Ah! Nesse vídeo nós iremos... Que foi? Tu tá sozinho, homem. Ah! O vídeo no canal. É, Marquinhos, o problema é você, cara. Marquinhos, fica quieto. Olha a cara do Marquinhos. Olha a cara do Marquinhos. Ah, Marquinhos.